Te dei tanto amor Agora tá sofrendo, bebendo, chorando Me procurando nos braços de alguém Arrependida me liga, pedindo e implorando Querendo voltar Por você já chorei, já sofri, já penei E não vou mais chorar Não quero mais sofrer nem saber de você Já tem outra em seu lugar E agora chora E agora chora Desesperada, embora Querendo voltar E agora chora E agora chora Chorei demais quando você foi embora É a sua vez de chorar Agora tá sofrendo, bebendo, chorando Me procurando nos braços de alguém Arrependida me liga, pedindo e implorando Querendo voltar E agora chora E agora chora Desesperada, desesperada, desesperada Querendo voltar Chora, desesperada, desesperada, desesperada E agora chora Chora, desesperada, desesperada Desesperada, desesperada, desesperada Desesperada, desesperada